Vai ficar os três dias aí em cima? Boa tarde a todos, assessoria, amigos do SAC, vereador Reinaldo Bolão. Estamos aqui para abrir mais uma reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Imediatamente nós vamos pedir gentilmente ao vereador Reinaldo Bolão que faça a leitura da ata anterior, da reunião anterior. Ata A, da quarta reunião ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia. Aos 11 dias do mês de agosto do ano 2015, às 15h, no Plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a quarta reunião ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia da 17ª Legislatura. Sob a presidência do senhor vereador Luiz Emanuel, presidente do senhor vereador Reinaldo Bolão, o vereador Luiz Emanuel, iniu a sessão informando a ausência de matérias para discussão, solicitando leitura da ata anterior ao vereador Reinaldo Bolão, que constatou a necessidade de correção em termos redigidos. Sendo efetuadas as correções, a ata foi dada como aprovada. O vereador Reinaldo Bolão questionou o presidente Luiz Emanuel quais eram os membros desta comissão, devido constar um processo relatado pelo vereador Devani Ferreira. Sendo respondido pelo presidente, os vereadores Davi Ismael, Reinaldo Bolão e o vereador Luiz Emanuel, explicando que o vereador citado Devani Ferreira fazia parte anteriormente, porém saindo desta comissão e cedendo lugar ao vereador Reinaldo Bolão. Por isso constou o projeto de sua relatoria. Nada mais havendo a tratar, após verificados os trâmites, o presidente vereador Luiz Emanuel encerrou os trabalhos convocando os senhores vereadores para a próxima reunião da comissão que ser realizada no dia 15 de agosto, às 15 horas, no plenário desta Casa de Lei, da qual para constar o serviço de apoio às comissões, lavou o presente de ata, que depois de lida e aprovado, será assinado pelo senhor presidente e demais vereadores membros desta comissão. Palácio Satílio Vivaco, 11 de agosto de 2015. Vereador Luiz Emanuel, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, vereador de serviços de apoio às comissões permanentes. Antes de vossa excelência, senhor presidente, colocar a ata para a devida apreciação pelos membros desta comissão, é só informar que há um erro aqui na ata, a próxima reunião da comissão que ser realizada no dia 15 de agosto, acho que é 15 de setembro, para as devidas correções lida a ata, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Reinaldo Bolão, para não deixar, não cometer nenhuma injustiça. O vereador Davi Ismael também já esteve presente no início dos trabalhos, assinou aqui a nossa lista de presenças da cor da reunião. Hoje não há nenhum processo a ser apreciado por essa comissão, portanto, nós vamos encerrar a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia após o final da leitura do ato do vereador Reinaldo Bolão, que acaba de ser feito, e desejo a todos uma boa tarde e daqui a pouco uma boa sessão. Muito obrigado. Eu acho que eu vou deixar de fazer isso aqui na minha vida, não é? Porque 57 anos de idade...